Cara, eu fui comprar o presente de Valdinho na loja. Passei por uma situação super constrangedora. Ué, o que foi, Jéssica? Te confundiram com um brinquedo fugido da loja? Tá aqui, Valdinho. Exatamente. Ô, Jéssica, foi mal, não sabia. Cara, eles acharam que eu era aquela boneca periguete da Troll. Entendeu? E pior é que Michael tava lá do meu lado, cara, e não parou de... Não parou de rir da minha cara. Ai, Xubiru, mas foi engraçado, fala sério, cara. O segurança fez ele pagar, entendeu? R$199,90 por mim. Eu achei um valor, assim, muito desvalorizado, cara.